E aí galera, beleza de nata com vocês, com mais um vídeo com visual novo, cabelo cortado, bárbara raspada Porque as coisas estão melhorando aí na questão do isolamento Eu converso pra vocês que eu fiquei com o cabelo grande desde o início que fechou tudo Então eu não cortei em lugar nenhum e agora eu cortei, graças a Deus eu tava aguentando aquele cabelo Já tive cabelo grande, mas é um saco, essa é a grande realidade, mas eu tô aqui de cabelinho curto Gostaram? Gostaram? E o negócio é o seguinte galera, o que acontece, vocês estão vendo aqui que tem uns inscritos em inglês Porque é de um canal que eu acompanho aqui no Youtube, que faz uns vídeos parecidos com o meu E eu até pensei em fazer esse vídeo, mas ele falou assim, ah mano, eu sempre faço react dos vídeos dele Eu vou deixar na descrição aqui O que acontece, você visitar a família do Michael quando ele não está em casa Vocês já fizeram isso, sei na campanha Ah, vou na casa do Michael lá pra ver o que acontece quando ele não tá em casa A gente vai assistir um vídeo bem curtinho, 4 minutos Dá pra vocês acompanhar até o final Se você acha que tá enrolando muito, dá uma acelerada aí no vídeo, coloca aí em velocidade máxima E enfim, bora da O Play, eu vou comentar né, eu vou comentar E muito parecido com o vídeo que eu fiz, é, o último vídeo que eu fiz aqui Então tá lá, ó, isso aí me parece aquela parte Em que acho que a Amanda e o Michael briga né, que ele encontra a Douglas do Jimmy na geladeira E eu não sei se ele foge de casa depois disso, mano, se ele fica fora de casa depois disso Mas todos nós sabemos que... Ah, mas você não vai O que a gente sabe é que o Michael e a Amanda não andam bem né E caramba, ele foi... O cara fez uma edição É que tem inglês né, não tá entendendo não Quiroca nenhuma, eita caramba É, se eu não me engano acho que... Naquela missão lá do... Aí que ele vai embora né, se eu não me engano Ele vai embora de casa Ou a família da Amanda que vai embora, eu não lembro, cara, sinceramente Ó, você vê que o vídeo tá editadinho e tal Mas se eu não me engano é a parte em que ela vai embora Não sei, eu não lembro, velho, sinceramente eu não lembro Mas ó, ele vai visitar a casa do Michael com o Franklin, certo? Vai visitar a casa do Michael com o Frank... Franklerígena Olha lá Cara, eu nunca tive essa ideia de fazer esse vídeo Sinceramente eu nunca tive essa ideia De fazer esse vídeo na... Na época que eu fazia bastante vídeo assim Eu não tive essa ideia de visitar a casa do Michael Ah, ele não conseguiu entrar? Ah Não, eu fiz um parecido, eu fiz um parecido Eu fiz o que acontece se você visitar a casa do Michael antes de conhecê-lo Olha lá, tá lá o... Amanda, tá lá a Tracy, o Jimmy O cara faz tipo uma ediçãozinha, né? Faz tipo uma ediçãozinha Ah, o Jimmy saiu? Come on, move O Jimmy saiu, hein, galera Ah, ele vai entrar lá... Ele vai entrar de novo na casa É porque não tem como você entrar, a porta é fechada Ih, caraca Mano, sério que acontece isso? Eu sei que eu já vi isso aí com o Michael, mano Caraca, Amanda O Michael tá no Vibra... Vibracal ali, irmão Faz o teste aí, galera Vai na casa... Eu não sei se tem um momento Porque eu tô ligado disso daí que acontece Eu já vi, eu já vi Só que eu não vi com o Franklin Eu vi com o Michael Né? Que... Inclusive, ela... Com o Michael, ela ataca o negócio no Michael, né? Porque o Michael, mano... Final do vídeo O Michael não... Se você entrar naquele... Naquele site Tem um site GTA Que é um site de relacionamento Onde você... Busca pessoas pra se relacionar E aí... Se eu não me engano é de mulher casada E tem uma lá com o perfil igualzinho da Amanda Mano, você fala assim É Amanda E realmente os dois não tão bem Na toa que tem a clube do tenista, né? Mas eu não sei o que acontece Mas enfim, mano É isso mesmo que acontece Comenta aqui embaixo Se você vai fazer o teste aí, beleza? Espero que vocês tenham gostado Se gostou, clica no gostei Compartilha, comenta É nóis Tamo junto Valeu E aí... Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau